Dizer que eu tenho a honra de estar aqui junto com vocês, porque hoje o nosso nome é grande, ele é grande porque gostei todos os dias juntos, fazendo isso que seja possível. O trabalho de todos aqui faz a diferença. Agradecer a todos vocês, vocês estão de parabéns de criar este momento, celebrando a vida, Fabiana Rona. Os colaboradores desse hospital, sensibilizados e agradecidos pelo seu trabalho, com honestidade, qualidade, justiça, respeito, diligência e excelência nesse momento tão desafiador do Covid-19, presta a você essa singela homenagem e reconhecimento a sua dedicação, compromisso, carinho, conduzido no hospital a sucesso. Hashtag Somos M8. Vamos comemorar muito cada um das outras pacientes colaboradores. Já era um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só.